Galera do Movie Business, vem assistir esse filme que a gente fez com muito carinho, chamado Noite da Virada, dia... 18 de dezembro, no Brasil todo, nos cinemas, perto da sua casa, perto de você. Leve os amigos, a família, os amores e boa virada! Pra aquecer pro seu réveillon. Isso.